Eu sinto muito fazer uma pergunta como essa, mas a população brasileira está um tanto descrente nos homens públicos de hoje. Nunca a corrupção incomodou tanto o brasileiro como agora. Que tipo de ânimo o senhor pode nos dar? Nós não estamos no começo da sujeira, nós estamos começando a limpar. De repente a gente acendeu a luz e viu que tinha um monte de rato para lá e para cá. Que a gente ou não tinha notado, ou tinha fingido que não estava. Alguns nós pusemos lá. Parte daqueles ratos nos beneficiaram em algumas coisas e de repente começou a dar nojo. De repente nós estávamos olhando para os ratos só lá para cima, de repente começamos a olhar para dentro. O rato que vive às vezes em mim e em você, que aceita fazer o que não deve, que quer levar vantagem a qualquer custo. Por isso eu vivo hoje uma alegria cívica, isto é, um país que ferve, que dói, que é tribulento, mas que está começando a limpar. Como dizia o juiz Cléride do Supremo norte-americano, o sol é o melhor detergente. E quando você coloca as coisas, as luzes, as claras, aí tudo fica melhor. Por isso, se a população descreve em parte daquilo que é a política, ela precisa lembrar de uma coisa. Há uma antiga frase que é verdadeira que diz, os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. E às vezes omitir, se é mais do que não participar, às vezes a omissão é cumplicidade, porque as coisas vão acontecer. A clássica frase do Martin Luther King, o que me preocupa não é a larida que fazia os maus, é o silêncio dos bons. Por isso, se eu usar uma frase maravilhosa, a população está se incomodando. Que bom, que bom. Então vamos falar de...